E saiu. E aí eu entendi uma coisa que eu digo com certa alegria e certa dor. Sorte, jeito, talento, é o nome que o vagabundo dá o esforço que ele não faz. Opa, seja bem-vindo ao canal Conselhos de um Milionário. E nesse vídeo a gente vai conversar sobre sorte. Será que pra vencer na vida você precisa mesmo ter sorte? Será que sucesso, grandes quantias de dinheiro, maldivas, viagens, será que tudo isso é destinado somente pra pessoas talentosas ou pessoas que têm sorte? Não. E nos próximos minutos você vai entender como você também pode alcançar cada uma dessas coisas. Então, sem mais delongas e sem mais enrolação, vamos direto pro vídeo. Bora! Agora, uma coisa importante pra dizer. Quando eu era muito jovem, graças à influência do meu pai, comecei a estudar francês e outras línguas. Depois fui pra Aliança Francesa, depois juntei um dinheirinho, passei uma parte da minha vida na França. Aí eu recebo um professor, traduzo, faço qualquer coisa. E eu ouço de um colega, nossa Leandro, você tem muito jeito com línguas. Eu não tenho jeito nenhum. Eu não ganhei o dom das línguas. Nunca baixou uma tocha na minha cabeça. E eu passei a falar. Cada língua foram anos de sacrifício e saiu. E aí eu entendi uma coisa que eu digo com certa alegria e certa dor. Sorte, jeito, talento. É o nome que o vagabundo dá o esforço que ele não faz. A pessoa chega pra mim, e é pretexto até de me elogiar. Ela acaba me ofendendo sem querer. Ela diz, Cortella, você tem o dom da palavra. Me dá uma raiva nessa hora. Porque dizer que eu tenho o dom da palavra significa o quê? Que eu não tenho mérito nenhum. Que eu não fiz esforço algum. E Deus me chamou e falou, vem aqui menino, você vai falar em público. Claro que não. Faz 62 anos que eu estou na escola, como aluno e professor. Pra eu escrever 42 livros, eu já li mais de 10 mil livros na minha vida. Cada dia eu estou numa cidade ouvindo, aprendendo, conversando, refletindo, errando, voltando. Mas eu aprendi que sonhos são aquelas coisas que eu quero. Eu quero me formar, eu quero me casar, eu quero ter uma casa. Ah, eu quero ter isso, eu quero fazer aquilo. Nossa, isso é extremamente legal. Mas objetivos são aquelas coisas que eu vou fazer acontecer. Sonho não se realiza, a não ser que ele se torne objetivo. Ou você faz de seu sonho virar um objetivo, ou inevitavelmente você vai morrer querendo alcançar alguma coisa que nunca alcançou. Eu ainda lembro do gosto do tédio, o sentimento do tédio. Porque tem isso, cara, de ficar em casa. É. Quantos nois de semana foi? 205, pelo que eu consegui contar. Você não sabe o que é isso, 205 nois de semana. Sem ele sair, enquanto muita gente está aí vendo a gente, o cara sai quinta, sexta e sábado e domingo e não quer pagar um preço para chegar onde você chegou. Ele ganha um salário e torna esse salário todo nos primeiros de semana. É muito importante isso, gente. Quando o vagabundo olha, eu não sei que você faça, a sua casa está tão arrumada, eu arrumo. Mas qual o segredo de conseguir fazer isso? Fazendo. Ah, mas eu não consigo. Então morra. Não venha me perguntar o que fazer. Claro, não desejo a morte de ninguém, mas tem gente que está consumindo oxigênio num planeta que tem tão pouco, né? Tão pouco oxigênio a esse respeito. Como o dom, claro que eu fui abençoado de várias maneiras, mas uma boa parte disso resulta de uma dedicação, de um esforço, que não é só meu, mas também eu não deixei de fazê-lo. Isso vale para mim e vale para você. Cautela. Hoje, uma parte das pessoas esquece dessa reflexão. Então eu vou mostrar para vocês aqui rapidinho. Quando um sonho se torna um objetivo, a postura do sonhador muda. Ele começa a agir de outra forma. Ele quer comprar algo. Enquanto ele quer comprar algo como sonhador, ele não compra. A postura de sonhador é diferente. Aqueles que têm objetivo e propósito é que alcançam. Você vai chegar na casa de alguém que quer comprar, mas só tem sonho. A geladeira está cheia. Ele sai para comer fora. Ele usa roupa de grife e compra, talvez, todo mês. Quando você chega na casa de alguém que tem objetivo, provavelmente vai ter água na geladeira. Vai comer ovo. Não vai sair para comer fora. O sapato vai ter que durar um ano. Só tem dois. O marrom e o preto. Porque o objetivo, ele traz responsabilidade. Que o importante não é se você quer comprar uma casa própria. Não é se você quer melhorar seu casamento. Talvez isso até seja bem importante, porque seja a primeira fase. Então, como fase, o sonho é bem legal. Você quer se formar? Beleza. Você quer passar na prova? Legal. Mas a pergunta é, quando o seu sonho vira ou vai virar um objetivo? É nesse momento que as coisas acontecem. O que muitas pessoas têm ouvido falar de sonhos. Sonhe. Sonhe. Você tem que sonhar. Você tem que sonhar. Isso. Quem não sonha, né? Já morreu. Então sonhe. Mas quando é que seu sonho vai virar um objetivo? Uma forma muito simples de transformar sonhos em objetivos é se organizar financeiramente. E pra isso, você precisa ter o que eu chamo de mente milionária. Eu vou te dar um exemplo bem prático. Sabia que é possível comprar ações boas e baratas na bolsa de valores e fazer o seu dinheiro render muito mais pagando bem menos? Pois é, a maioria das pessoas não faz ideia desse tipo de coisa. Muita coisa você só aprende com o passar dos anos, com a experiência. Ou você pode almoçar com um milionário e absorver o máximo de conhecimento dele. O problema é que essas duas opções levam muito tempo e dinheiro. Por isso, se você quer transformar os seus sonhos em objetivos, eu recomendo que você leia o livro A Bíblia para o Milhão. A Bíblia para o Milhão é um livro que possui mais de 700 dicas totalmente práticas. É aquele famoso feijão com arroz. Faz isso na segunda-feira, faz isso na terça, isso na quarta. Se você quer entender quais são os pilares para o sucesso, esse livro tem exatamente tudo o que você precisa saber. Durante a leitura, você vai entender como funciona a mente dos campeões, como empreender no mundo atual. Olha, é tanta coisa que você vai ter acesso que é mais fácil você ver com os seus próprios olhos. Mas para resumir, você recebe quatro livros. A Bíblia para o Milhão e mais três livros de bônus. Esse pacote com quatro livros totalmente focados em construir uma mente milionária custa apenas R$89. Você paga esse valor uma única vez e os quatro livros são seus para sempre. Literalmente, esse é o caminho mais rápido para transformar sonhos em objetivos. Eu deixei um link aqui embaixo nos comentários, onde você pode ver com seus próprios olhos tudo o que você vai receber na Bíblia para o Milhão. Obrigado por ter ficado comigo até aqui. Boa sorte na sua jornada e eu te vejo num próximo vídeo.